Tô indo pelo meio No meio Tá, vou pular aqui já então Matei, matei um Não era americano? Vou dar a volta Costa, Costa a nossa, boy Costa Onde vocês estão? Tem que ir muito Costa onde, Julel? Costa, Costa onde nós estava Calma, viraram pra mim ali Quem é que tá vindo pelo meio? Eu tô vindo pelo meio Eu também Esse é o que você viu Léo Léo, Léo morreu Batei mais um Boa, de onde? Ajuda aqui Vai bugar o Pixie Calma Amassou, caraca Esse primeiro cara que ele matou No meio Tá, vou pular aqui já então Matei, matei Ah não, acho que eu era americano não Tchau 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 Tchau